Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho de Mestibia, pela nossa alegria, estou voltando para Curitiba, estamos aqui em Balneário agora, vou mandar um salve especial para o Jacky, Jacky Jackson, Jackson 5, e é que é um camarada nosso que está aí, que tem um Gol Turbão, que fala que o Gol Turbão dele dá pão em qualquer carro, danada, de nada inocente, para não poder parar na cidade para conversar com ele, porque fodeu, minha placa quebrou, sério, quebrou meu suporte de placa, está amarrado ali atrás, porra que raiva, e aí E aí que delícia velho, nunca dei num túnel assim velho, curtindo, você é louco tio, berra muito Olha essa galerinha, até o próximo vídeo e fui